Solução consultoria, empréstimo rápido e sem burocracia, para aposentados, pensionistas, servidores estadual e federal, dinheiro na conta em até 24 horas, sem consulta ao SPC ou Serasa, pensou em empréstimo rápido? Pensou em solução consultoria! Seu carro está precisando daquela revisão completa, alinhamento e balanceamento, então venha para a casa da suspensão, parte elétrica, mecânica leve e pesada, ejeção eletrônica e ar-condicionado, e uma auto peça completa, com atendentes que entendem do assunto, casa da suspensão. No município de Mato Pau, o cidadão foi conduzido para a PM e pesa contra ele o crime de posse ilegal de arma de fogo, e também no apartamento onde ele estava residindo com sua esposa, encontraram algumas cabeças análogo à pasta base de cocaína e uma cabeça de maconha. A polícia militar chegou até esse hotel devido às ligações anônimas, onde estava tendo uma discussão desse casal, e posteriormente a polícia, ao chegar no local, constatou que a briga já teria acalmado, mas pediu mesmo assim para fazer uma averiguação no quarto onde encontrou toda essa materialidade. Exatamente, na noite de sábado para domingo, ali em Mato Pau, em um bar, que fica também em um hotel, localizado na área central, fomos informados de 190, onde, segundo o informante, havia um casal discutindo, e teria também esse casal uma criança, informando também que esse indivíduo possivelmente estava armado. Diante das informações, a GUPM deslocou até o local indicado, onde havia já acessado a discussão, mas os testemunhos acabaram indicando o quarto onde este estava residindo. Diante das informações, deslocaram até o referido quarto, onde se identificaram, que estava a presença da polícia militar no local, onde o indivíduo acabou saindo e autorizando a entrada no interior do quarto, onde foi localizado uma arma de fogo, calibre .35, e porções de substância análoga a maconha, bem como pasta base. Isso aí é o fruto das ligações anônimas, então as pessoas continuam ligando, a resposta está aí. Exatamente, sempre que tiver alguma informação, pode estar ligando o 190, passando todas as características, todas as minúcias referentes à denúncia, que a polícia militar estará aí fazendo a averiguação, e se tratando de crime, serão tomadas as providências cabíveis. Seu carro está precisando daquela revisão completa, alinhamento e balanceamento, então venha para a casa da suspensão, parte elétrica, mecânica leve e pesada, ejeção eletrônica e ar-condicionado, e uma auto peça completa, com atendentes que entende do assunto, casa da suspensão. Solução consultoria, empréstimo rápido e sem burocracia, para aposentados, pensionistas, servidores estadual e federal, dinheiro na conta em até 24 horas, sem consulta ao SPC ou Serasa. Pensou em empréstimo rápido? Pensou em solução consultoria. Consultoria.